O treinador Vítor Pereira informou que já tem um plano secreto para conquistar nesta quarta-feira o título da Copa do Brasil 2022. O Corinthians realizou seu treino aberto na Neoquímica Arena. Foi um dia onde a torcida fiel pôde mostrar todo o seu apoio ao time antes do grande jogo contra o Flamengo. O estádio contou com aproximadamente 27 mil pessoas, e já podemos sentir o gostinho de como será a grande final. O goleiro Cássio e o jogador Renato Augusto foram bem recebidos pela torcida corintiana. As torcidas organizadas do clube se fizeram presentes e fizeram a festa com bandeiras, sinalizadores e as músicas do Corinthians. Continue conosco e já iremos lhe informar qual o plano secreto que o treinador Vítor Pereira vai surpreender o Flamengo. Aproveitando deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe de perto, pois aqui as notícias chegam sempre em primeira mão. Segundo o treinador, o Corinthians precisa tomar a iniciativa e partir pra cima do adversário, com e sem a bola, pois o Flamengo precisa se sentir pressionado, e assim não jogar o alvinegro para trás. Pois foi isso que aconteceu no último jogo, quando o Flamengo dominou melhor no segundo tempo. No Maracanã queremos melhorar a marcação no campo de ataque, e trazer a vitória para o nosso time. E aí torcedor fiel você concorda com a tática do treinador Vítor Pereira? Ela será suficiente para surpreender o Flamengo, ou você tem alguma ideia melhor? Deixe aqui nos comentários sua opinião é muito importante para o Corinthians, já já teremos mais notícias, fique ligado!